Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Cláudio Rodrigues, estou aqui com o meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo bem, Papua Nova Guiné? E também está conosco, mais uma vez, nosso grande parceiro educador musical, Sérgio Tuque. Tudo tranquilo, Tuque? Tranquilo, tudo muito quente por aqui, vamos esquentar mais. E hoje é dia de falar, mais uma vez, sobre educação musical. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre as abordagens da educação musical. Você que está aqui pela primeira vez, pode conferir também nossos episódios sobre ORF e sobre Pedagogia Waldorf. E nesse episódio, a gente vai discutir uma abordagem bem interessante, que acredito que muitos de vocês, assim como eu, não conheciam ainda, mas que vale muito a pena, que é a MLT, a Music Learning Theory, que foi desenvolvida pelo norte-americano Edwin E. Gordon e vem ganhando cada vez mais adeptos por todo o mundo. E hoje, nós temos o prazer de conversar com uma referência no assunto aqui no Brasil, que é a Nádia Lopes. Ela é educadora musical com licenciatura pela Universidade de Brasília, professora certificada em Educação Musical para a Primeira Infância pelo Instituto Gordon de Educação Musical Espanha e pelo Gordon Institute for Music Learning nos Estados Unidos. É formadora em MLT e coordenadora pedagógica e idealizadora do Pandeirolé, musicalização infantil personalizada em Brasília. Tudo bom, Nádia? Obrigado por topar falar com a gente, um prazer ter você aqui conosco. Tudo joia, o prazer é todo meu, agradeço o convite, gente. E quem acompanha nossos programas sobre educação sabe que a gente sempre abre colocando nossos convidados na fogueira aí. Mas, pra gente, não tem como começar a falar sobre educação musical de crianças sem perguntar. O que é a criança pra MLT, Nádia? É um ser único, apto a aprender música e as experiências musicais nos primeiros anos de vida são determinantes pro vir a ser musical das crianças. Por isso, nós professores estamos num processo de constante aprendizado, pra que a gente possa respeitar o potencial de desenvolvimento dos nossos alunos. Muito bem, vamos então falar muito mais sobre a MLT e suas peculiaridades e a gente convida você que está nos ouvindo a participar sempre pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, Ruídos Podcast e pelo nosso site ruídospodcast.com.br e bora aprender sobre a MLT. Vamos começar então esse nosso papo e conhecer um pouco sobre o criador dessa abordagem, o Dr. Edwin Gordon. O Gordon se formou e fez mestrado em performance na Eastman School of Music em Nova York, mas decidiu se enveredar pelo caminho da educação musical porque achou que ela tinha algumas falhas. Pra entender melhor como solucionar esses problemas, ele começou então a desenvolver um estudo na área de psicologia da música e se tornou doutor pela Universidade Iowa em 1958, onde também lecionou. Ele também atuou na Universidade de Nova York, na Temple University, na Filadélfia, e foi premiadíssimo pelos seus estudos. O Gordon faleceu recentemente, em 2015, mas deixou um legado enorme em livros, parcerias com outros educadores musicais e testes de aptidão validados. Nadia, acho que a primeira coisa que chama atenção na MLT é que a gente está falando de uma abordagem super recente em comparação com os que a gente geralmente está acostumado a falar, né? Dwarf, Kodá, enfim, o Gordon faleceu faz pouco tempo, né? E dois anos antes da sua morte, ele ainda estava lançando edições revisadas dos seus trabalhos, né? Isso é super interessante porque ele pôde olhar pra esses pesquisadores mais clássicos, digamos assim, e montar uma abordagem crítica já com os resultados do que esses pesquisadores desenvolveram, né? Outra coisa bacana é que ele se aproveitou com certeza nesse estudo da psicologia da música das descobertas mais recentes do cérebro humano que ainda estão sendo feitas, né? E por fim, com certeza, a nossa sociedade mudou muito com o passar dos anos, então ele pôde falar de uma maneira muito mais próxima com as crianças que estão nascendo hoje, no século XXI. Queria que você falasse um pouquinho, então, com todo o seu conhecimento sobre o trabalho do Gordon, dessa trajetória dele e quais eram essas lacunas que ele enxergou nas outras abordagens que existiam até então. Pois é, o Edwin Gordon tem uma história que o pessoal lá na Temple University, onde eu fiz a minha especialização, a certificação, sempre conta, é que quando ele tava no ensino fundamental, equivalente a isso lá nos Estados Unidos, o pessoal tava cantando e tinham aulas de coral. E o professor dele falou assim, olha, você não canta não? Então, você fica ali no cantinho, os pássaros pretos ficam no cantinho sem cantar e deixam os pássaros azuis cantarem. Querendo dizer que, ah, então já que você é desafinado, não canta e deixa quem é afinado cantar. Eu acho que esse lugar aí, né, do ensino tradicional, do ensino, no caso dele, não tava no conservatório, tava na escola, mas por conta desse preciosismo numa apresentação, eliminar as crianças que atrapalhariam o resultado final. E eu acho que esse tipo de experiência é o que a gente vai marcar na nossa trajetória como músicos pra pautar o nosso aprendizado musical. Então, eu acredito que esse lugar de compreender como as pessoas tratam o ensino e a aprendizagem no mundo musical foi o ponto de partida do Gordon. Ele começou a partir dos testes de aptidão, buscando entender como que as pessoas, de fato, aprendiam música. E tem uma coisa que a gente precisa falar aí, que é como funciona a aptidão musical. Porque o Gordon, ele, dentro da psicologia da música, é um precursor nesse tema. E aí, ele traz que a aptidão musical, ela acontece desde os primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida são determinantes pra como a gente vai aprender música, porque ele faz esse paralelo da linguagem com o aprendizado musical. E a nossa aptidão depende de fatores hereditários, que são imensuráveis, são genéticos, mas depende muito mais da nossa exposição. Então, quanto mais experiências musicais eu tiver nos primeiros anos de vida, melhor essa musicalidade vai se estabelecer. E se eu colocar o contrário? Ah, não. Se essa criança não tiver nenhum acesso à música, e isso é muito comum na atualidade, você não tem nenhum acesso à música presencial, você tá só com acesso à música no YouTube, com pressão, harmônicos ali, muito, muito, muito sutis, quase nenhum, muita música em midi, muita música pra criança em midi. Então, isso não favorece um aprendizado, mas também não favorece um aprendizado porque não existe uma pessoa junto proporcionando aquela humanidade. Então, eu acho que o Godon se beneficia de vir pós a psicologia de desenvolvimento, né? Piaget, Vigotes, que ele usa tudo isso no trabalho dele. Ele vem, como você mesmo afirmou, pós Kodaly, Suzuki, Daukrosi, Offshore, e ele consegue olhar pra tudo isso e fazer um compêndio de informações e pautar a pesquisa dele a partir de todos esses achados. E tem um livro que chama Learning Sequences in Music, que ele explica a trajetória da música, publica, historicamente, do aprendizado musical e analisa cada uma dessas abordagens ativas de educação musical e tira pontos principais de cada um que ele achou pertinentes que se mantivessem na Music Learning Theory. E ele fala muito de não reinventar a roda. Aconteceram séculos de experiência que a gente pode se beneficiar levando pra nossa sala de aula. Então, ele não quis começar uma coisa do zero, começar uma pesquisa do zero, ou pegar só uma coisinha e falar assim, não, eu vou aqui ver se isso aqui funciona ou não no contexto X, Y. Não. Ele trabalhou o aprendizado, como as pessoas aprendem música, a partir de tudo que estava disponível no momento que ele começou as suas pesquisas lá nos anos 70, 80, e começou a produzir. Então, ele é uma máquina de produzir e ele baseou toda essa pesquisa em como a gente aprende música, que eu acredito que é justamente a mudança de chave. A gente não pensar em como se ensina, mas pensar em como se aprende pra poder entender quais práticas pedagógicas precisam ser mantidas. Como o cérebro aprende? Como a criança aprende? Como o adulto aprende? É interessante o quanto a gente demorou pra chegar nesse estudo da aprendizagem, que é uma coisa que está sendo muito falada também na educação como um todo, não só na musical. Como se aprende? Por que se aprende? Com o que se aprende? Então, são perguntas que a gente tem que fazer ali no comecinho pra que o resto todo faça sentido, né? Faz toda a diferença você ter esse olhar e ter o olhar também individual de cada aluno. Que eu acho que esse estudo da aptidão musical aprofunda não apenas a aptidão musical como um todo, como ela é desenvolvida, mas a aptidão musical de cada pessoa, que é fruto de combinações diferentes, fruto de combinações com experiências diferentes. Então, a sua cultura, como a sua casa, como a sua família escuta música e se relaciona com ela, é determinante pra esse lugar também da aprendizagem. E como que o professor vai conseguir fazer essa ponte, né? Fazer a ponte com o contexto da criança, com da onde ela tá vindo, pra poder aproveitar tudo isso que ele precisa ensinar. Não só tem muitos contextos, mas tem muitas músicas também. A gente usa um termo genérico, né? Música, pra todos os sons organizados, mas eles têm funções, podem ter funções tão diferentes, né? Tanto que a gente vê hoje em dia é muito comum, né? Falar em musicar, criando-se outros termos até pra falar sobre música, porque elas têm funções muito diferentes, né? Muito legal. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa abordagem é a aproximação que ele fez do aprendizado da linguagem com o aprendizado da música. Ele deixa claro que música não é exatamente uma língua, né? Porque ela não tem significados literais, mas que o nosso cérebro aprende música como uma linguagem ou de maneira muito similar. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre um conceito muito importante do trabalho dele, que é a audiação. Eu acredito que esse paralelo, ele é muito presente nas pesquisas a respeito de música pós-neurociência, porque é um achado que a música e a linguagem estão muito relacionadas. Claro que a música acende o cérebro por inteiro e a linguagem vai, ocasionalmente, atingir partes diferentes do cérebro. Mas, se você pensar na música como um fator de comunicação entre pessoas, fica mais fácil de visualizar esse paralelo com a linguagem que o Gordon faz. É muito tranquilo da gente visualizar isso na primeira infância. Quando você nasce, você passa uns dois anos, um ano e meio, ouvindo a voz falar da linguagem, falar da sua língua mãe, pra poder emitir os seus balbucios iniciais, que são os começos das sílabas, que são letras soltas, que são... E quando você faz isso, todo mundo aprecia o que você tá fazendo e entende, ah, ele tá começando a falar, então eu vou incentivar isso aqui. Quando um bebê faz, bê, 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 todo mundo, é, bê, né? E repete o que ele fez e brinca e tal. E o Gordon propõe que isso aconteça musicalmente. Porque se você notar que a música é um meio de comunicação que tá aí desde a pré-história, muito forte culturalmente, muito forte em todos os ritos de passagem, muito forte como um fator de expressão pessoal e coletiva, né? Como cultura. Então, eu acredito que esse paralelo ajuda a gente a entender o porquê que é importante ouvir as crianças tentando cantar, tentando brincar com música, brincando em casa e compondo suas próprias músicas. Então, isso tudo é importante pra ouvir a ser daquele músico, daquele ser criança que tá em desenvolvimento. Então, quando ele coloca que, ah, a gente espera ali dois anos quase pra poder falar, e aí a gente espera mais um tempão pra poder entrar com a alfabetização, isso tudo é importante. Então, por que que musicalmente, quando uma criança tem acesso ao ensino de música, ela pode, dependendo do lugar que ela tá tendo aula, e isso aconteceu comigo, eu entrei no conservatório com oito anos de idade, eu fui ensinada a ler e escrever ao mesmo tempo, com pouquíssimas experiências cantadas, brincadas, musicais. E isso foi um fator de muito estresse pra mim, porque era ler e escrever uma língua que eu não falava. Então, o que o Gordon propõe com esse paralelo é, entendam que, pra aprender música, a gente também precisa passar por várias etapas. A gente não pode ir direto pro ler e escrever e teorizar sobre música. A gente tem que começar do começo, e fazer música, e aprender de ouvido, e brincar, e cantar, e dançar, e de preferência fazer isso com a sua família. Isso vai ser muito importante pro seu processo. E aí você chega na odiação, porque o que que ele fala da odiação? É um termo cunhado pelo próprio Gordon, que junta idea, que é ideias, e o ouvir. Então, são ideias sonoras. A partir dessas ideias sonoras, ele faz um paralelo com o nosso pensamento. Então, o pensamento está para a linguagem falada, pra nossa língua mãe, assim como a odiação está para o fazer musical. Se você não odia, você não consegue reter música. Você não memoriza o que você tá fazendo. Se você não odia, você não é capaz de improvisar. Então, o ato de audiar é o que, de fato, dá acesso à música. E aí ele propõe toda a abordagem, a pedagogia, a teoria, porque ele chama de teoria, né? Tudo baseado em raciocínio musical. Como eu faço as minhas crianças serem independentes musicalmente? Tenho liberdade musical? Perfeito. Esse conceito de odiação, ele me pareceu mesmo muito interessante. Primeiro porque, de fato, muito da educação musical, principalmente da educação mais conservatorial, até que você falou, né? Tá muito focado nessa reprodução mecânica de movimentos, né? Mais do que no pensar a música, né? É praticamente um guitar hero, né? O objetivo é apertar o botão na hora certa, parece, né? E essa coisa de ter a música na cabeça, até me fez lembrar na hora do Beethoven, né? Que compôs a nona sinfonia, ele já era totalmente surdo, né? Pra muita gente, isso é, nossa, que absurdo isso. Como é que o cara pode compor sem ouvir? Mas a questão que é, ele tava ouvindo, né? Ele tava ouvindo na cabeça dele, né? Então, eu acho muito interessante. Mas pra que isso aconteça, né? O Gordon, como você até falou também, traz uma ideia de imersão, né? Então, a criança tem que estar imersa, né? Na cultura da linguagem musical. E isso inclui também os pais, né? Serem musicalizados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Gordon, ele, quando vai falar de primeira infância, ele faz uma observação muito interessante, que nos Estados Unidos, a cultura é diferente da nossa. E as crianças, na época dele, com 4, 5 anos, entravam no ensino formal na escola regular. O que ele chama de ensino formal? Você já começar dando nomes de coisas. Nomes de notas. Aprender a já solfejar. Ou então, aprender a já ir colocando as bolinhas na pauta. E a leitura rítmica, etc. Esses objetivos formais. E ele identificava que isso era muito cedo. E, a partir disso, trouxe o conceito da educação familiar e das aulas de musicalização em família. Então, o que isso quer dizer? Um contexto pré-escolar. Um contexto que acontecesse antes da entrada na escola. Que fosse informal. Que as crianças tivessem a liberdade de se comportar musicalmente junto com seus familiares. E junto com um músico que estaria ali dando acesso a essa música. E existem condições especiais pra essa música acontecer. Então, uma delas é você ter uma pessoa com a qual a criança se relaciona afetivamente. Que seja um modelo pra criança. Que seja uma referência. E aquela pessoa tá ali validando aquela experiência musical. E aí, isso traz também uma outra coisa que aí já sou eu que tô falando. Da referência do um pra um. Que é uma coisa que a gente não tem nas escolas. A gente tem a referência do um pra vinte. Em condições ideais. Com um auxiliar pra ajudar. Dois pra vinte. Pra vinte e cinco. Dependendo do contexto, são mais ainda, né? Na primeira infância. E aí, isso muda tudo. E a gente observa também um momento cultural. No qual as crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola. Pra serem tratadas no coletivo. Enquanto a referência de linguagem precisa ser no individual. Porque quando a criança fizer aquele balbucio. Eu preciso de uma pessoa pra tá ali recebendo aquilo com atenção plena. E respondendo aquilo com a afetividade. E com a presença necessária. Pra que aquela criança se desenvolva em termos de linguagem. E o Gordon coloca a música nesse lugar. Quando eu tô cantando. As minhas crianças estão agindo musicalmente. Muitas vezes elas estão no tom das músicas. Muitas vezes elas estão cantando a fundamental ou a quinta. Então, se eu abrir o meu ouvido pra entender que elas estão no contexto musical. Eu vou entender que as crianças na primeira infância. Têm capacidade única de se ajustar aos contextos musicais que estão acontecendo. E ela nasce com esse super poder. Por quê? A sua capacidade neurológica tá super ativa. O cérebro da criança funciona duas vezes e meia. Mais rápido do que o de um adulto. Ele tá criando uma série de conexões. Que são inéditas. É importante que a gente conceda experiências que estimulem todos os sentidos. Porém, caso eu esteja numa cultura extremamente visual. Essa visão vai ser desenvolvida em detrimento dos outros sentidos. E aí eu tenho crianças que não sabem ouvir. Porque não foram ouvidas. Ouvindo você falar. Me veio na cabeça até. Tem um livro do Berger e Lukman. São dois sociólogos. Chama Construção Social da Realidade. E ele fala sobre interiorização da realidade. E sobre socialização primária. Eles têm esse termo. Seria essa socialização que é feita em casa. O primeiro contato que eu tenho com o mundo é a primeira forma que eu vou entender o mundo. Quanto mais cedo a gente tá perdendo essa socialização primária. E qual vai ser o impacto disso pras crianças no nosso futuro. Tem um livro do Martin Buber. Que é o Eu-Tu. E ele fala que você tem essa relação do Eu-Tu. E quando você passa por uma outra relação. Pode ficar perigosa, digamos assim. Que é quando essa relação se transforma em Eu-Isso. Que é depois do Paulo Freire até fala sobre isso também. A coisificação. Você começa a coisificar as pessoas, as crianças. E é o que a gente tem vivido em termos de educação tradicional, geral. No que a gente vê ali como mais predominante. Agora eu queria voltar a falar com você, Nádia. Sobre essa imersão. E com esse contato da criança com o mundo. Até pra trazer um pouquinho o que a gente já conversou aqui antes. Quando a gente ouviu o pessoal do ORF, da Pedagogia Waldorf. Elas falaram muito numa ideia de progressão da complexidade dos elementos musicais. Então, na Pedagogia Waldorf, inclusive a Helena, que foi a nossa convidada aqui. Usou, inclusive, uma ideia de papinha musical pra criança. De manter ela no meio das quintas, espintatônicas. Proteger ela. A abordagem ORF também traz uma ideia parecida. De primeiro encantar. E trazer uma coisa mais elemental. E depois partir pras complexidades. Quando a gente pensa numa imersão. Isso acontece muitas vezes. A criança ter contato com várias coisas diferentes. Então, eu queria saber como é que a MLT pensa nisso. Ela pensa num percurso da vivência. Mesmo que seja difícil totalmente. Isso ser totalmente controlado. Num contexto de imersão. Ela permite que você vivencie coisas mais complexas mais cedo. Como é que vocês pensam isso? Ah, essa pergunta é muito legal. Porque o Gordon, ele vai na contramão da Pedagogia Waldorf e do ORF nesse sentido. O que acontece pra nós é a seguinte lógica. Se eu tô falando desse paralelo da linguagem com a educação musical, com o aprendizado de música. Então, se eu só falar palavras muito simples com as minhas crianças. Porque eu acho que são só essas palavras que elas vão entender. Eu tô limitando o vocabulário delas. E isso vai afetar a maneira como essa criança se comporta em relação à linguagem pro resto da vida. Em termos musicais. A gente considera que se eu expor a minha criança só a pentatônica. Nos primeiros três anos de vida. Eu estou diminuindo a quantidade de vocabulário ao qual ela é exposta. E aí, o Gordon traz uma coisa muito interessante. Que me fez crescer muito como musicista. Por quê? Se eu exponho só as minhas crianças. Tonalidade maior. Binária. Ou quaternária. Eu estou criando uma ditadura pra esses ouvidos. Porém, essa é a ditadura das nossas culturas. Em termos de músicas infantis. A gente tem pouquíssimas músicas ternárias. Pouquíssimas músicas na tonalidade menor. E quando a gente vai falar de termos modais, a gente tem menos ainda. Ele traz todas as possibilidades pra explicar que são cores diferentes pros seus ouvidos. Então, na minha sala de aula, eu tenho canções mixolídeas, canções dóricas, canções em frígio, em frígio dominante. Inclusive as pentatônicas. Eu não tiro nada. Eu acrescento. Em termos de rítmica, é a mesma coisa. E o Gordon chama de métrica porque ele tá pensando em como a gente sente a música ao invés de como a gente escreve. Então, ele tá pensando em músicas em três, em cinco, em sete. Compassos alternados. Músicas multimétricas. Ou seja, músicas com mudanças de métrica. Mudanças de compasso. E eu trago tudo isso pras minhas crianças nesses primeiros três anos de vida. Caramba, Nádia. Mas isso é irreal. Isso não é irreal. Isso é ideal. Eu acho que é muito importante ter esse debate. Porque essas ideias do simples pro complexo, elas também estão baseadas em coisas que hoje a gente já sabe que não são exatamente assim. Tinha uma ideia de que a criança é uma esponja. Ela tá sugando tudo que tá em volta. Na verdade, não exatamente. Ela já nasce com toda a ferramenta. Ela, na verdade, vai se livrando do que ela não usa. Hoje tem essa teoria dentro dos estudos da cognição. E outra coisa também, a gente fala desse simples pro complexo, que é o caminho da humanidade. Mas de que humanidade exatamente? Será que a humanidade europeia que a gente tá falando, todas se desenvolveram assim? A gente já tem estudos falando que talvez não, que falam muito sobre a música oriental ser pentatônica. Mas, na verdade, que eles eram muito mais complexa. E depois, na verdade, que eles foram começando a usar a pentatônica, né? Então, também tem uma visão muito eurocentrista nessa visão de que a humanidade se desenvolveu assim. A criança tá inserida num contexto, num mundo em volta dela. E ignorar esse mundo e partir pra essas músicas infantis só, pra mim, é meio que alienar ela. E, às vezes, até as letras das músicas infantis também falam de uma realidade totalmente diferente. Então, eu acho que é muito mais legal uma coisa que se liga com ela, com a realidade dela. Acho que faz muito mais sentido. Negócio que eu achei muito interessante é essa... Das pesquisas que tem acontecido com a questão da percepção da criança. O que o bebê, se ele consegue perceber músicas tonais, músicas tonais, ritmos mais complexos. E aí, os estudos mostram que, por exemplo, questão rítmica. As crianças, antes da aculturação, elas têm uma capacidade de perceber ritmos complexos. De níveis de pessoas que estudaram música complexa. Ou de culturas que têm ritmo complexo nelas, assim. Todas as crianças em seus lugares. Então, o pessoal tocava um 5x8 pros bebês. E, quando eles mudavam alguma coisa, no cérebro acendia a luzinha. Que o bebê percebeu que tem alguma coisa estranha, né? Em termos de aptidão musical, existe um achado muito, 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 muito interessante. A respeito disso, pro Gordon. Que é o seguinte, a nossa aptidão musical se divide em melódica e rítmica. Nos primeiros 7 barra 9 anos de vida. Por que 7 barra 9 anos de vida? É o final da audiação preparatória. Dependendo da criança, a audiação preparatória finaliza com 6 anos, com 5. E, dependendo da criança, com 9. Depende ao quanto ela foi exposta musicalmente. Como essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, na Music Learning Theory, a gente trabalha essas duas aptidões em separado. Porque elas acontecem ao mesmo tempo na música, mas, pra percepção da criança, não acontecem ao mesmo tempo. E, se você é um adulto não musicalizado, isso também não acontece ao mesmo tempo. Se você for observar, todos nós, músicos, temos uma maior aptidão ou melódica ou rítmica. Esse jeito de ouvir vai determinar como você absorve música. E o que a gente faz na Music Learning Theory é elevar e equilibrar essas duas aptidões. Porque, pra uma criança que tá ouvindo a parte rítmica, ela pode subtrair só o que há de conteúdo rítmico nas músicas. Porque eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente faz a parte em separado, melódica ou rítmica. E isso tudo vai estabelecendo um vocabulário extenso. E aí, as crianças vão entendendo e, quando surgir a oportunidade, elas vão utilizar esse vocabulário. E isso tudo tá construindo uma estrada tonal e rítmica. Tem uma parte do hemisfério direito que é responsável pela organização rítmica e outra pela métrica. O esquerdo é pela métrica. Então, tem estudos de pessoas que danificaram uma parte, um lado do hemisfério. E eles não conseguem manter a métrica, mas eles conseguem identificar a estrutura rítmica. E aí, pessoas que danificaram do outro lado do cérebro, que conseguem manter a métrica, mas não conseguem falar, né? Se é um 4x4, se é um 3x4, etc. Então, depois que você lê isso, você vê, cara, como que música é um bagulho complexo que usa o cérebro inteiro. E foi uma moda inteira, bem legal. Muito bem. Agora, partindo mais pra mão na massa da MLT, o Gordon coloca o aprendizado musical numa sequência, né? A Nádia até chegou a citar isso. A sequência é a seguinte. Ouvir, cantar, recitar e mover-se, audiar e improvisar, ler e só depois escrever. Nádia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa sequência e se ela prevê uma idade pra cada coisa. Como é que ela funciona? Ele coloca essa sequência de maneira geral naquele paralelo da música como linguagem. Então, como seria o ideal de aprendizado musical se a gente pensasse a música como uma linguagem? Então, ela ia seguir essa ordem. É legal falar que o recitar, uma palavra que, pro inglês, se chama chant, que são músicas que são só rítmicas. Elas não têm melodia. Mais ou menos como as nossas parlendas. Com a diferença que as parlendas têm foco na rítmica das rimas. E a gente não tem esse foco. E, inclusive, muitas das músicas que a gente faz são sem palavras. Porque a palavra também atrapalha um pouco. Porque a criança tá aprendendo na sua língua materna todas as palavras e vai ficar prestando atenção naquela linguagem que ela tá mais em imersão durante mais tempo. Por isso, as músicas sem palavras são muito importantes nos primeiros anos de vida. Pra o entendimento sonoro mesmo. O colorido das notas, né? O colorido dos ritmos e da diversidade que o Gordon traz. Mas a gente tem também outras quatro sequências acontecendo. Que são as que ele define como sequências de aprendizagem. Uma é a sequência de habilidades. E ela começa abrangendo essa pirâmide. Começa no ouvir e ela vai pro equivalente ao falar, que seria o cantar, recitar e mover-se. E aí, depois, ela vai pra audiação e improvisação. Aí, por diante, pra finalizar com leitura e escrita. Sendo que ela nem colocou o aprendizado teórico na pirâmide. E é isso mesmo. Porque o aprendizado teórico pro Gordon não é fazer música. É falar sobre música. E isso deveria surgir no momento que as pessoas têm curiosidade sobre isso. Ah, massa, eu aprendi tudo isso aqui. Mas por que esse mundo é assim? Como é que isso funciona? Massa, então vamos entrar em aprendizado teórico. Eu não explico leitura. A gente brinca de ler. E a gente brinca de escrever. E a gente vai identificar o que já foi aldiado. Então, eu vou trazer essa leitura a partir de todo aquele ambiente sonoro que ele já ouviu durante aquela imersão. Durante, idealmente, vários anos. Aí eu chego em leitura e escrita. E aí, eu tenho a sequência de habilidades. Sequência rítmica. Sequência tonal. E sequência de padrões. Sequência de padrões são todas as palavras musicais que eu vou utilizar nas partes. Sequência tonal e sequência rítmica tem a ver com esses padrões. Só que abrindo aquele caminho do tonal e do rítmico. Lembrando que esse tonal é barra modal. E quando ele fala tonal, ele inclui todos os modos. E quando a gente fala de sequência de habilidades, ele tá falando de como a Music Learning Theory organiza o aprendizado. Ela começa no aural oral. Que é essa coisa de cantar, responder. Cantar, responder, brincar. Que às vezes vai ter um eco. Às vezes a gente vai responder igual. Às vezes a gente vai responder diferente. As crianças vão discriminar diferenças. E depois elas vão inferir conteúdos a respeito de tudo aquilo que elas aprenderam. Do que a gente alimentou elas. Então eu tenho essas quatro sequências que funcionam a partir dessa pirâmide inicial que você trouxe. Essa questão não só do improviso, da própria composição. Da criação musical ali da criança. Em que momento mais ou menos assim. Momento eu digo tanto de idade, né. Mas também em que momento numa vivência. Em que vocês estão lá juntos. Isso existe uma coisa separada. Ou não? Ela vai acontecendo de forma natural. O que que acontece? Eu começo a trazer isso dentro das atividades. E é legal pontuar que esse aprendizado musical não é cronológico. Dentro da audiação preparatória. Eu tenho uma abrangência muito grande de faixa etária. Então eu posso ter uma criança que esteja na aculturação com quatro anos de idade. Ou então eu posso ter uma criança de cinco anos. Que não tá na imitação ainda. E aí eu não poderia... Eu tenho essas crianças com várias possibilidades acontecendo dentro da mesma sala de aula. Então eu preciso fazer pontes pra que todas elas consigam se manifestar no seu nível. E aí que entra o personalizado dentro da Music Learning Theory. Porque de acordo com a resposta de cada criança eu consigo puxar isso. Agora, respondendo o que você falou no ideal. Eu tenho crianças, por exemplo, turmas inteiras que estão comigo desde os seis meses. Nessas turmas inteiras eles chegam mais ou menos na mesma idade, na imitação. E aí, quando eles chegam na imitação. Ou seja, eles já repetem padrões com precisão. Criam seus próprios padrões. E notam diferenças, semelhanças entre eles. Aí eu entro com atividades de composição especificamente. Então às vezes eu tenho, sei lá, uma música sobre uma ovelhinha. E no final a música termina com cada uma criando a sua música. E muitas vezes elas vão fazer um improviso e não uma música com estrutura. E a gente vai ficar nesse improviso. Mas a gente chamou aquilo ali do momento da gente fazer a nossa música. E aí mais pra frente, quando as crianças têm cinco ou seis. Elas estão num lugar dentro da sequência de habilidades que chama associação verbal. Que é quando a gente dá nome aos bois em termos musicais. E aí que eu falaria da diferença entre improvisação e criação. E a diferença é. A improvisação acontece no contexto daquela música. Então eu trago uma música, dentro daquela música eu tenho cada um fazendo o que quiser. Mas a criação eu posso não estabelecer o contexto. E aí a gente vai lá e inventa a sua música e cada um mostra a sua música. E aí sim cada um vai trazer a sua composição. Aproveitar esse gancho, então, falando de criação. Acho que a odiação tem um papel importante nisso, né? Então vamos voltar pra falar um pouquinho da sequência que isso acontece, né? Que a Nádia até citou. Então o Godre define três momentos. Aculturação, imitação e assimilação. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona isso. Como que acontece essa aculturação? São as primeiras experiências musicais que a criança vai guardando informação. E a primeira coisa que ela faz é observar. Então se isso acontecer pra um bebê, ele vai parar e começar a babar. E às vezes os pais gostariam que esse bebê já estivesse se manifestando. Mas ele tá na fase de aculturação. E ele vai absorver primeiro. E depois que ele passar vários meses absorvendo. E a gente tem que pensar que, caramba, às vezes eu posso ter uma criança de quatro anos que tá na aula de música assim. E ela não vai participar de nada. E eu vou ficar indignado porque ela não tá participando de nada se eu não souber dessas fases de desenvolvimento. E às vezes essa criança, porque ela não tá conseguindo entender o que eu tô fazendo, vai ficar correndo. Vai ficar fazendo outras coisas. Vai ficar, sei lá, puxando o cabelo do coleguinha. Então eu preciso entender essas fases pra entender o que é que acontece nessa aula de aula de música da primeira infância. Aí beleza, a criança absorve. E aí ela entra na resposta aleatória. Que é o momento que, às vezes, eu faço alguma parte de algum contexto musical. E essa criança me responde alguma coisa que não tem nada a ver com aquele contexto. E acontece muito com as crianças que já falam que ela começa a falar comigo nessa hora. Porque ela quer participar. Mas ela tem como participar falando. Ela não tem como participar cantando ainda. Ou fazendo um ritmo, ou tocando alguma coisa, ou sei lá, se mexendo. Isso vai ser muito do íntimo da criança que vai vir à tona. E aí eu tenho que entender. Mas ela tá começando a entender que aqui tem uma outra parada. Mas ela tá usando uma conexão. Porque eu tô aqui o tempo todo tentando me conectar com ela. Então eu tenho a resposta aleatória. E aí eu tenho a resposta intencional. Quando a criança começa a se ajustar ao contexto. E se isso acontecer com o bebê, pode ser que aconteça a resposta intencional com o bebê de um ano e meio. E ele vai estar no contexto do que eu tô cantando. Ele não necessariamente vai repetir o que eu tô cantando. Mas ele pode fazer a nota de repouso. Ou ele pode fazer a quinta. Ou ele pode fazer algum outro intervalo. Ou alguma outra sequência de notas que esteja presente naquele contexto. E aí eu tenho a imitação 1. Que é o momento que a criança percebe a sua desafinação. Esse é um momento muito difícil para as crianças. Porque às vezes elas vão passar vários meses sem participar. Às vezes elas vão entrar num luto com a aula de música. Às vezes elas não vão querer ir para a aula. E aí você tem que entender. Caramba, esse é um momento de aprendizagem. Eu preciso esperar ele passar. E dar as ferramentas necessárias para que a criança passe desse estágio para o próximo. Porque a imitação 2 é quando ela se ajusta em termos de afinação. Entende a diferença entre voz de cantar e voz de falar. O Gordon afirma que a voz, muitas vezes os problemas de desafinação, tem a ver com a criança não saber diferenciar a voz de cantar e voz de falar. E o quanto é interessante a gente trazer isso muito cedo para as crianças. E aí a criança se ajusta em termos vocais. E isso também acontece ritmicamente. Ela começa a responder os padrões rítmicos. Ela está na imitação 2. Ela responde as coisas com determinada precisão. E aí a gente entra com padrões diferentes. Ou seja, ela não vai mais responder igual. Ela vai responder diferente e criar o dela. E aí entra mais uma fase desafiadora. Que é a assimilação. A assimilação, ela é a criança percebendo as suas dificuldades motoras. Então ela entende que, caramba, tocar flauta é difícil. Ou então, eu não consigo fazer essa percussão corporal que o meu professor fez. E nessa hora ela também entra de luto. Ela se sente burra. Ela não sabe que essa incapacidade vai passar. Ela não sabe que ela vai se ajustar ritmicamente. E essa assimilação 1 acontece tipicamente com crianças de 5, 6, 7 anos. Que é o momento que as pessoas colocam as crianças na aula de instrumento. E é o pior momento pra colocar as crianças na aula de instrumento. Passado esse momento, a criança é capaz de se coordenar. E de se ajustar. Em termos de afinação e métrica. E aí eu tenho a cereja do bolo. Que é ela coordenar o movimento com respirar e mover-se. E cantar. Essa também é uma fase longa. Não é que ela saiu da assimilação um, pisou na outra. Tá tudo bem, vou entrar no instrumento. Não. Eu preciso ir de um ano. Dois anos de brincadeira. Depois que esse tufão passou. Caramba, ela passou por tantas dificuldades. Agora que ela vai brincar com as coisas. Daí você já passa ela pra um outro âmbito de conhecimento. E vai fazer outras coisas. Enfim. Não, essa é a hora que a gente vai se beneficiar com a criança sendo capaz de cantar e se mexer ao mesmo tempo. Então eu acho que essas fases de desenvolvimento são muito, 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 muito importantes pra quem trabalha com primeira infância em música. Porque muda tudo a respeito de como você identifica e como você trabalha com as suas crianças. Eu quero aproveitar que você falou sobre o aprendizado de instrumento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a teoria toda tá bastante baseada nesse conceito de audiação, né? Que então envolve o pensar, o cantar, né? O trazer pro corpo a música. Então eu queria saber qual que seria então o momento mais bacana de introduzir a criança no instrumento. Como é que o Gordon pensou toda essa relação, toda essa dinâmica com o instrumento? A introdução ao instrumento pode acontecer junto com a aula de música. Pós quatro anos, pós imitação dois. Eu faço isso no Panderolê. A gente inicia com a flauta. Porque a flauta me permite respirar e me mexer ao mesmo tempo. Que são os objetivos da audiação preparatória. Então eu tô sedimentando e trazendo, antes da criança ficar nervosa com a assimilação um, a coordenação motora fina, que vai deixar ela à vontade. Então se eu estabelecer essa coordenação motora fina de maneira simples, nota a nota, a princípio eu vou ter músicas de uma nota. Eu vou ter brincadeiras que são só de sopro. Eu vou ter coisas muito simples, que envolvem movimento e que estão conectando várias coisas. E depois eu vou ter músicas de duas notas. Depois eu vou ter músicas de três notas. E tudo vai ser passado pela audiação primeiro. Então eu acho que a premissa do Gordon a respeito de instrumento é que precisa ser primeiro de ouvido. Então quando chega no momento no Panerolet, que as crianças têm uma aula em separado de instrumento, eu continuo na musicalização pra poder fazer duas coisas. Andarem juntas e a gente eventualmente ler e escrever. E o Gordon tem livros pra cada instrumento. Então ele tem a sequência escrita pra cada instrumento na sua tessitura, com pessoas de ensino de instrumento que ajudaram ele a conceber tudo isso. E é uma coleção bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava estudando o material do Gordon pra fazer o programa é exatamente essas práticas que ele propõe que expõe os estudantes. Ele sempre determina o momento de fazer as crianças cantarem sem acompanhamento. Tem atividades também que a criança tem que executar sozinha. A própria ideia de criar testes de aptidão são coisas que são meio estranhos pra gente. Que tá olhando só ali no texto, não tá vendo na prática como que acontece tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque pensando até num contexto mais de crianças um pouquinho maiores, né? Tem esse medo de exposição, né? A criança tem vergonha, inclusive porque ela já tem alguns padrões na cabeça, né? Do que a música tem que soar. E se eu não consigo fazer soar assim, eu vou ficar com vergonha. Então, como é que trabalha isso dentro da sala de aula? Em relação à exposição das crianças, é muito legal a gente entender que a Music Learning Theory é um lugar de muita inclusão. Que a gente respeita todas as respostas e não só as respostas que a gente gostaria de ouvir em termos musicais. Eu, dentro da minha cabeça, tô analisando aonde aquela criança tá. O que aquela resposta que ela me deu situa ela dentro dos parâmetros de aprendizagem. Eu não comunico isso pra ela em nenhum momento. Eu não corrijo as crianças em nenhum momento. E isso é uma indicação do Gordon. Porque quando você corrige as crianças, a próxima vez elas não vão querer participar. A minha aula tem que ser um ambiente livre de julgamentos. Tem que ser um ambiente muito, muito, muito inclusivo. Um ambiente no qual eu respeito todas as aptidões musicais disponíveis. No qual eu respeito que algumas crianças vão estar na fase de aculturação. Vão estar no bobocio musical. E não vão estar se ajustando a nada. E não importa. Elas vão ter possibilidade de se expressar e participar do mesmo jeito. E é aí que eu acho que isso é muito, muito precioso. Não só musicalmente. Porque a criança que ela se sente acolhida pelo grupo. E eu instauro essa cultura dentro da minha sala de aula. Eu mudei a vida dessa criança. Porque ela tem dentro dela uma referência de inclusão. Uma referência de que o que eu tiver pra oferecer pra esse grupo tá tudo bem. Eu vou ser ouvida pelo meu professor. E aí a gente precisa criar essa atmosfera em todos os contextos. Não só na aula de música, né? Mas na Music Learning Theory isso é uma premissa pra nós. De nunca expor as crianças. De nunca cobrar delas. E sobre os testes de aptidão que você colocou aí no final, Flávio. Eles não são feitos pra descobrir se as crianças são prodígios musicais. O teste vem como um espelho que vai mostrar o que a minha criança não tá mostrando, cantando ou dançando. Especialmente com as crianças mais velhas que não mostram o que elas são. Ela pode decidir não participar e eu não vou saber em qual fase ela tá. Porque às vezes eu tenho uma criança com uma alta aptidão que tá entediada na minha sala de aula. E é por isso que ela não tá participando. Porque ela não tá sendo desafiada. Ou às vezes eu tô exigindo demais de uma criança que não tem aptidão nem mediana em termos tonais. Ela pode ser muito boa ritmicamente. E eu preciso saber como que eu vou incluir ela na minha sala de aula. E fazer ela participar mais a partir do que ela tem de Fortaleza. Então o Gordon trouxe esses testes como um ponto de partida. Mas pra mim que eles são um acessório. E esses resultados desses testes nunca são divulgados pras crianças. Nem pras famílias. É completamente diferente de provas. Às vezes a criança executa aquilo como uma tarefa de sala. Como um jogo. E pronto. Passou. Ela nem sabe que aquilo ali ela tava sendo analisada. Que é uma maneira muito legal de você testar. Que é muito melhor do que muitas das coisas que estão feitas em termos de escola regular. Em qualquer outra matéria ou na própria música. Enfim. Pra encerrar. Eu queria trazer então um questionamento. Sobre a performance. Porque aí a gente tá falando de sair desse ambiente, digamos, seguro, né? Entre aspas. Partindo por uma expectativa de pais. De um público, né? Então eu queria saber como é que a MLT pensa isso. Também nessa questão de exposição. E nessa própria questão de que vocês têm um entendimento ali dentro do grupo. Da fase de cada uma. De cada criança. É difícil contar com esse mesmo entendimento frente às expectativas que são colocadas de um público. Então queria que você falasse um pouquinho disso. A dificuldade, a gente sabe que é social afetiva. A dificuldade de você ser músico e se posicionar e lidar bem com as pessoas que você toca e lidar bem com a performance. São habilidades que o conservatório não me deu. Mas que a aula de musicalização pra primeira infância me dá e continua me dando. E fornece isso pras minhas crianças. Porque pra elas é corriqueiro se expor. Se expor, se posicionar perante um grupo é natural. É como respirar. É como brincar. É como inventar. E quando elas chegam num momento de realmente tocar perante um público. Elas não tão nem aí. Elas amam isso. Porque isso é natural pra elas. Aquilo foi preparado. Sedimentado. Ao longo de pequenas experiências. Primeiro na frente do seu pai, da sua mãe e de um grupo pequeno de outras pessoas. E aquilo foi aumentando de amplitude. Então a gente faz, por exemplo, no Panderolê, aulões de encerramento. Eu não faço apresentação das crianças. A gente tem um aulão em grupo. Quem quiser se apresentar, se apresenta. Quem não quiser pode ficar de boa. É opcional. E a criança vai lá e toca. Então é uma coisa que acontece naturalmente. E que nada é forçado. E porque a criança é capaz de sim ensinar música. Ela não tá refém de um professor. Ela resolve. Ela audia. Ela tira música de ouvido. Eu acho que esses objetivos primordiais fazem com que as crianças não se importem de se expor. Quando chegar na hora lá do instrumento. Caso ela queira isso. Porque ela tem a possibilidade de não querer isso também. E aquilo ali, velho. É orgânico. Tá no corpo. Tá na voz. E consequentemente foi pro cérebro. E a criança tá livre pra se expor. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bacana conhecer mais sobre a MLT. Deixo aqui o nosso agradecimento à Nádia por essa conversa. Que foi bastante enriquecedora. Com certeza vou procurar mais materiais depois desse papo. E tenho certeza que quem tá ouvindo a gente também vai ficar muito curioso pra conhecer mais dessa abordagem. Ou dessa teoria. Então, muito obrigado, Nádia, por participar, por topar falar aqui com a gente. E a gente abre o microfone agora pra você deixar os seus recados, redes sociais. E se quiser indicar alguma coisa também, alguém que chegou aqui e ficou interessado, alguma coisa pra ler, pra ouvir, algum curso, fica à vontade. Gente, muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Eu queria indicar, fazer um jabazinho básico. O Panderolê, ele oferece a única formação em Music Learning Theory no Brasil. É uma formação pra primeira infância. Chama Biri Biri Ban. Acontece em janeiro. E a gente tem um nível 1 e um nível 2. O Biri Biri Ban e o Upgrade. E a gente tem um curso online. É uma introdução à MLT, onde a gente fala sobre os assuntos iniciais a respeito de tudo isso. O meu âmbito é o âmbito da primeira infância. Então, os nossos cursos tratam de primeira infância. E algumas referências pra vocês. Uma muito importante é a Helena Rodrigues, que é uma professora portuguesa. Que traduziu o livro de primeira infância pra língua portuguesa. Português de Portugal. Chama-se Teoria de Aprendizagem para Bebês e Crianças em Idade Pré-Escolar. E pra quem lê em inglês, o livro a ser lido é Music Learning Theory for Newborn and Young Children. E se você trabalha com outros âmbitos de aprendizagem, ainda assim, eu recomendo começar por esse livro. E tem um e-book gratuito. Vocês podem mandar ali um inbox pra gente no Panderolê. Ou arroba panderolê.musicaliza no Instagram. Pedir esse ebook, pedir o link dele. E até informações sobre os nossos cursos. A gente vai estar super feliz de fornecer pra vocês. Beleza? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Nádia. Muito legal. A gente vai deixar os links aí no nosso post também. Tem que indicar o nosso podcast também nesse curso de introdução aí. Tem que entrar na bibliografia o podcast. Pode deixar. Vou colocar... Nossa, como eu vou divulgar esse podcast? Me aguardo. Obrigado mais uma vez, Nádia. Obrigado, Tuque. Mais uma vez aí, nossa parceria. Nosso parceirão na educação musical. Valeu mais uma vez. Nada. Eu só aprendo aqui com vocês. E tô muito feliz de ter aprendido com a Nádia. Isso aí. E se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail. Para onde, Todd? Ruídospodcast.com.br Temos também nosso site oficial, onde a gente tem todos os nossos programas. Você pode ir lá visitar os outros sobre educação musical também, que tá bem legal. Qual que é o nosso site, Todd? Ruídospodcast.com.br Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Ruídospodcast.com.br Procura a gente lá. E é isso aí. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e valeu. Falou!